Seja bem-vindos ao canal Cripto Investidor, sempre trazendo o melhor investimento em criptomoedas. Meu nome é Diego, estamos começando mais um... Bom dia, Bitcoin! Fala, galera! Bom dia, bom dia, bom dia! E 42 está chegando! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Pra quem não acreditava, a gente já vem chamando já o 42 já há um bom tempo, desde semana passada. A gente já estava chamando o nosso querido 42 e o bichinho está chegando lá! Caramba, papai! Bom dia pra você! Galerinha, ontem nós fizemos uma live bem bacana, foi da hora pra caramba! Uma hora de conteúdo aí, analisando diversos ativos. Boa parte dele a gente ficou aí analisando o BTC, então pra você que está querendo um vídeo mais completo, tá? Assiste a live de ontem que você vai entender melhor os cenários, os possíveis cenários do BTC, tá certo? Neste momento, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um vídeo bem curtinho hoje, então tá assistindo aí, já soca o like, por favor. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos grupos que você participa de criptomoedas ou no seu perfil mesmo. Assim você vai conseguir ajudar a gente a crescer cada vez mais, perfeito? Conto com a ajuda de todos. E se não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificações, lá todas as notificações. E pra ter maior informação, entra aqui no link na descrição do vídeo, acesse nossos canais e aí você vai ter acesso aos canais do Telegram, redes sociais, nosso site, tudo. Muita gente perguntando, como funciona? Gente, nosso site está com vídeo explicativo, tá? Tem todas as inscrições referentes a valores, tem ali comparativo de planos, então só dá uma olhadinha no nosso site e você vai entender como funciona, perfeito? E daí, qualquer dúvida é só mandar e-mail pra gente e eu vou responder também. Meus caros, bora lá então. BTC seguindo nossa análise, marcou a ondinha 4 aqui, tá certo? Lembra que eu tinha falado da LTA? Da LTA, que ainda nós não tínhamos um toque na LTA lá na parte de cima? Tocou. Lembra que eu tinha falado que possivelmente ia ter um toque aqui? Tocou. Tá certo? E agora, gente, em cima desse movimento mais curto, que foi onda 1, 2, 3, 4, a gente está indo pra finalizar a onda 5, agora nós vamos ter aí uma zona mais chatinha. Por quê? Porque essa zona vai bater os 42, tô confiante nisso, vai buscar ali os 42, só que aí o grande X da questão é, ele vai ir até 44 nessa zoninha aqui, ó, isso daqui é a zoninha que pode dar correção, viu, gente? Então vamos ficar ligeiro nessa região, entre 42 a 44 pode dar uma correção. E qual seria essa correção? Ah, Diego, é começar a correção de tudo? Não, gente, vamos lembrar que a gente está dentro de uma onda 5, tá? E esse cenário aqui seria apenas a onda 1 da 5, tá? Então, está finalizando? Essa primeira ondinha. Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é chegar lá no topo deste canal, tá certo? A gente pode ter uma onda 5 ali na região de 50 mil dólares? Pode. Como pode também puxar ela lá para 100 mil dólares, galera. Vai bater aqui, ó, 80 ou a 100 mil dólares. Por quê pode ocorrer isso? Eu expliquei nos vídeos anteriores, tá? Eu expliquei na live de ontem dessa possibilidade. Mas basicamente, só para demonstrar aqui rapidão, a gente está dentro desse canal aqui do BTC. E ele, este canal, ele era da seguinte maneira. Nós estamos seguindo este canal. A partir do momento que o preço consegue romper uma zona de canal, este canal é duplicado. Então, está vendo essa linha tracejada no meio? Ela se torna o suporte. E a gente projeta este canal para cima. Projetando este canal para cima, o que nós vamos ter aqui? A possibilidade dele vir tocar o topo do canal. E este topo de canal passa a ser aqui na região de 80 a 100 mil dólares, basicamente. Então, existe sim a possibilidade de 100 mil dólares, galera. Tá? Claro. Pode dar uma correção mais forte? Pode, gente. Pode. Está esticado. Eu já conversei com vocês. Se a gente analisar aqui, ó, o gráfico semanal... Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico semanal no RSI. Olha lá o RSI no semanal. Rompeu o topo histórico, que era aqui, ó, do BT-188. Se eu não me engano, a BLX, o topo histórico do RSI, foi em 99. Ó. Então, ó, só para explicar. Aquele outro gráfico era o gráfico da Binance, e este daqui é o gráfico da BLX, que pega desde lá de 2010, tá? O BT-100. Então, pega desde a origem dele. No gráfico da BLX, 96 já é resistência, mas a máxima histórica foi em 99. Então, pode ser que, por mais que esteja esticado, o BT-100 consiga ainda esticar mais um pouco ainda para vir esses movimentos maiores aqui, tá certo? Basicamente, então, alvos curtos, 42 a 44. E aí pode dar uma corrigida maior, tá? Que daí ele vai estar formando a ondinha 1, e aí ele entra no processo da onda 2 desta 5, tá certo? Então, o que pode vir ao ocorrer? Então, ó, próximos alvos, 42 a 44. Depois de 44, aí nós podemos ter uma correção deste movimento, tá certo? Pode ocorrer uma correção deste movimento. E vir corrigir aqui, ó, na região de meio 1,8. Lá para 34 novamente. Testar 35 ou até 30. Aí se torna essa região aqui, ó, um suporte. O que que tem nessa região agora? A nossa LTA aqui, ó. Opa! A nossa LTA que vem lá dos 20 mil dólares, tá vendo? Então, vamos acompanhar. O BT-100 já entrou no bull run, tá numa super trend. Pode esticar sim, tá? Mas, a princípio, alvos curtos, 42 a 44. Completando isso, a gente vai ver o que que vai acontecer, tá? Até para a gente conseguir enquadrar melhor as ondas de Hélite. A gente precisa ver a correção do BTC. Mas eu esperaria uma correção deste movimento assim, ó. Fazendo uma onda 1, 2, e vai projetar uma 3 lá para em torno de 60, 70 mil dólares. Papai! Eita, a coisa tá linda. Tá certo? Então, BTC é isso, meus queridos. Próximos alvos, 42 e 44. Nessa região, pode dar pancada para baixo. Então, vamos ficar ligados, tá? Ó, BTC já tá quase lá batendo os 44, beleza? Meus queridos, 7 minutinhos? Vamos falar aí, ó. Ficar de olho, então. GRT, tá? Por que ficar de olho na GRT? Se a gente pegar aqui e analisar ela em uma hora... Se a gente pegar aqui e analisar ela em uma hora... Ela fez a sua onda 1, 2 e tá fazendo agora... Tá iniciando o processo da onda 3. Se a gente projetar este movimento... Ela bateria lá na região de 50 centavos, tá? Então, fica de olho aqui que pode vir pancada para cima. Só que... Vamos tomar cuidado. A gente já percebeu. O BTC ontem deu uma escorregadinha de nada. As altcoins se jogaram, tá? Outra para ficar de olho. OMG. Possível entrada aí em 3,60, tá? Entradinha em 3,60 na OMG. Ó. A gente pegou esse rompimento da OMG aqui. E bateu lá mais de 40%. Veio, tocou na LTB. Corrigiu a onda 4. Ah, Diego, isso daí você fez agora. Não, 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 não. Só vendo meus vídeos, vocês vão ver. Que a gente deu esse call aqui. Com essas ondas aqui. E corrigiu na onda que a gente estava esperando. E já iniciou o processo da onda 5. Para a OMG buscar lá na região de 4,60 ou as 5 pilas, tá? Então, fica de olho aí que a região de 3,60 pode dar compra. Entrar comprando na bichinha. ZRX. ZRX dando a entradinha aqui em 46, tá? 46 centavos pode estar dando a entradinha aqui em 46. Vai entrar aqui para finalizar a onda 5 da 3, tá? A gente está falando aí em torno aí de 30%. Então, fica de olho nela também. E earnings finance. Rompimentinho desse topo aqui, ó. Fez a correçãozinha da onda 4 para ir para 5. Essa 3 aqui, ela deve vir lá em 45 mil dólares, tá? Então, ó. Possível entrada aqui em 35 mil dólares buscando 45 mil dólares. Perfeito? Bom, meus queridos. Como prometido, o vídeo de hoje era um vídeo curtinho. Só para celebrar. A gente está arrepiando. Está arrepiando de verdade. Ó. Vamos dar só um look rapidinho aí para a galerinha. nos últimos resultados do nosso site aqui. Aqui que vem do dia... Desde o dia 30. Dá uma olhada aqui os lucros acumulados. 40, 40, 60, 20, 60, 9, 2 stops. A gente teve 4 stops ou 5? 5 stops apenas. A gente teve a EOS estopada na queda de ontem do BTC, tá? Do resto... Tudo alvo atingido, meus queridos! Meus queridos! Só carregar aqui. Aqui estava errado, tá? Aqui agora a gente vai ver como que está o resultado de verdade. Ó. Total foram 29 sinais. Tá? 29 sinais com 82% de taxa de acerto. Média por trade de 13% de lucro. Coisa linda! E quando a gente olha... O nosso resultado da Binance Futures, está mais lindo ainda. Vamos dar uma olhadinha aqui em janeiro. Está mais lindo ou não? Está na mesma pegada. 78% de taxa de acerto. Tá? Foram 19 sinais. Aqui está... Percentuais de lucro dos nossos sinais aqui que nós ativamos ele. Belezinha? Então, está lindo, meus queridos! Não adianta que a galera fale o que for, mas... O resultado fala por si só. Tá certo? Então, não perca tempo. Venha fazer parte da Cripto Investidor. É só acessar o nosso site. Lá em cima lá, criptoinvestidor.net. E contrate nossos planos. Tá? Recomendo o plano VIP, que é onde nós temos ali contato direto com as pessoas. E nós podemos tentar ajudar. O plano básico é para quem sabe se virar. Tá certo? Então, muito obrigado a todos. Um ótimo dia. Um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente está de volta com o Bom Dia Bitcoin. Grande abraço, beijos, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho